Fala galera, Marte da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, tropa! Ó, a base aqui dos caras da Legion, tropa. Acho que eles entraram agora no servidor, né? Bom, tô com umas bombolas travadas aqui já, né, tropa? Vamos ver se a gente consegue raidar aqui, né? Eu sei que eles é um clã grande, né, tropa? Então, tem que raidar no começo, né? Depois não dá pra raidar mais, né, Platinowski? Ah, bamba! Parece que eles estão online aqui também. Acho que eles estão farmando, né, tropa? Acho que eles estavam indo lá pra militar, acho que fazer o Avenger. Eu acho que vai acabar dando ruim aqui, galera. Se esses caras derem... Ih, tá de stealth por dentro, tropa? Ah, foi esperto. Deixar se tivesse deixado de ferro aqui, eu acho que ia raidar de ferro ainda, tropa. Nossa, que demora pra esse dia bom. Ó o praça dormindo aqui. Eu vou ver se ele tem arma. Eu acho que ele tava com arma, tropa, porque eu vi ele matando o cara agora há pouco. Ó, a fundação de pedra. Se a fundação tiver de pedra, eu raio das duas. Aí dá 80 bombas, óleo, né? Lá na base tem mais, né, tropa? Nossa, agora que eu vi as forjas aqui, ó. Meu amigo! Bora roubar as forjas. Ó o feladrão, bem. Aqui não é rouba mesmo, tropa. Não é rouba, mas rouba mesmo. Os paixão não vai nem ver. Nossa senhora, vai encher a beca só de ferro. Ave Maria. Sufur. Mais o fur. Não, aí, todas as forjas tem 2k, cara. Ó o praça. Ele libera, ele morreu, eu bosta. Ih, abre a porta, vai. Ah, não deu certo. Mas tem outra porta, ainda bem que eu não entrei. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a biopar o loot aqui fora, escondido. Porque eu tenho a cama ali fora, tropa. Caso eu morrer, eu só nasço aqui na cama e pego o loot e vou embora. Aí se eu morrer aqui, pelo menos o loot deles eu não perco, né, tropa? Eu levo o loot embora, né? Aí, eu vou botar com a mochila vazia ali. Aí se eu morrer, eu perco só a arma mesmo, tropa. A arma que eu peguei dele, senhora? Liberada, 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 morreu. Eu bosta. Tinha esse peito, ó. Fica sem roupa, coitado. Eu tô de roupa de osso, tropa. Ah, conseguiu entrar ainda. Vou continuar roubando. Eu vou quebrar essas camas desde aqui tudo, tropa. Colocar a bomba nas camas aqui. Não vou nem quebrar com a arma, senão eu vou ficar sem munição, né? Ah, bama! O 9 de vida só, galera. Não tem bandagem, não tem seringa, não tem nada pra usar a vida. Tudo bem que ele não sabe disso, né? Se ele soubesse, eu já teria ruchado aqui e terei me matado, já. Olha isso. Todas as forjas tá com 8k a cada forja. Cada quadradinho com 2k. Ave Maria. Aí, farma, Pletinovski. Obrigado pelo loot, bem, tamo junto a nós. É como eu falei pra você, né, tropa? Esse servidor tá muito legal, galera. Tá bem divertido de jogar. Tem o clã da Légio que tá aqui. Tem o clã... Os Maloka também tá aqui. Tem um... Acho que dois clãs também, galera, que eu não lembro o nome agora. Mas é dois clãs também que jogam bem, tá? Que tá nesse servidor também, galera. Galera. Nenhuma fórmula. Bancada deve tá pular de dentro, né? Bom, galera, eu vou começar a levar esse loot aqui embora. Tem muito loot aqui já. Eu vou pegar mais é o sufuro aqui, né? O que sobrar de espaço eu levo de ferro daí. Levo de ferro? Não. Levo o ferro, né? O que sobrar de espaço. Pratinho. Já levo o ferro hoje, Pletinovski. Ah, tem uma moto deles também, galera, que eu roubei. Eu deixei do outro lado da água ali, ó. A moto deles também. Eu roubei a moto deles. Eu tentei jogar dentro da água. Só que nesse rio aqui, galera, nesse lago. Você consegue atravessar de carro, de moto e tudo, tá? Ele não afunda. Então eu vou usar. Além de eu roubar o loot deles, ainda vou roubar a própria moto. E vou levar o loot pra base. Galera, já levo o loot embora pra base. Liberta, liberta, liberta. Chuva, tru, 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 tru. Plá. Aqui no morrego bota. Respeitava bem. Agora eu entrei. Oi, Platinovski. Ih, mais um dormindo. O loot eu já levei tudo embora, né? Tinha um restinho de ferro também, que eu deixei ele fora. Já levei embora pra base também. Ó o bonézinho aqui, galera. Esse boné, você troca por medalha, ó. Abriu. Ah, caramba. Aí, tropa. Fez o que eu falo pra vocês fazerem. Coloca a bomba pro lado de dentro. Ah, mas ele colocou a parede aqui também. Dava na mesma. Coloca a bomba atrás da porta, junto com você. Aí você abre a porta. O cara que tá querendo dar um going depth, ele vai correr pra dentro da base. E é isso que acontece. Aí você morre, tropa. Não tem o que fazer. É uma base aqui, tropa. Base pirâmide igual a minha, ó. E cheio de bases dessas aqui no servidor, tropa. Platinossos, todos estão usando o modelo de base, ó. Quem que tá me mandando? É a terceira vez que esse cara fica me mandando a sua estação, meu Deus. Será que eu moro aqui perto? Geralmente quando os caras ficam me mandando a sua estação assim, pra saber onde você tá, né, tropa. O cara vê você no report. E manda a pedido de, ah, essa aqui não é base pirâmide, ó. Quer dizer, é base pirâmide, só não é parede dupla, né. Mas é bonita também, né. Aí eu vou falar pra vocês, tropa. Eu tô usando base pirâmide parede dupla. Porque quando eu entro no servidor, galera, a maioria da... Geralmente, a galera fica marcando, né, tropa base, pra raidar esse tipo de coisa. Então eu tenho que usar a base um pouquinho mais forte, tá. Mas pra vocês, galera, não precisa usar base pirâmide parede dupla, tá. Pode usar base pirâmide normal, tá bom. Sem problema nenhum. Dificilmente alguém vai conseguir raidar vocês, pessoal. Principalmente depois que você já upar ela pra titânio, né. Até porque é uma base muito pequena, tropa. Então o cara olha aquela base ali. E você vê a base de steel por dentro. O cara nem pensa em raidar, tropa. Porque o cara pensa que não compensa gastar o loot, entendeu. Já a minha base não, tropa. A minha base eu tenho que fazer mais forte sempre. E agora tem a parte do PVP também, né, tropa. A parte de defesa da base, né. Antigamente eu tava fazendo as bases já acostumado, né, tropa. Que não tinha mais clã focado no leste. Tava todo mundo jogando em duo, no massa ali, squad. Difícilmente você via um clã fechado no servidor focado. Todo mundo farmando, esse tipo de coisa. Então eu tava usando qualquer tipo de modelo de base, né, tropa. Tava usando um modelo bem pequenininho mesmo. E nem tava fazendo mais área de PVP, essas coisas, né, tropa. Pra poder segurar raid. Rasteador também. Difícilmente tava colocando rasteador nos lugares certos, né, tropa. A cama só deixava uma no miolo da base, né, no centro. Onde tava o loot e a outra lá na saída, né. Não tava mais nem colocando cama no muro, né, tropa. Até porque faz muito, muito tempo, né, tropa. Que não... É, que ninguém tenta raidar, né. E agora quando a galera tá voltando. O que é muito bom, né, tropa. O que tá voltando é ficar divertido o jogo. Apesar desse mundarel de hack, né, galera. Infestação de hack. Mas em breve eu acredito que eles vão... Vão dar um jeito nessa questão do hack aí, né, tropa. É, mas enfim. Então agora, galera, vamos começar novamente, né. Usar o modelo de base aí com defesa, né, tropa. Ó, o cara tá aqui perto de novo. Tem uma trocação insana aqui, tropa. Agora há pouco eu vi uma... Os caras trocando tiro aqui, galera. Aqui, galera. O Platinowski nasceu o vizinho do Alpha. É porque eu entrei na live, né, galera. Nesse mesmo servidor, né. Daí o Platinowski descobriu o servidor. Aí começou a fazer base perto, né. Se eu não me engano, esse Platinowski até quis me dar a loot. E eu não quis pegar, galera. Como eu falei pra vocês, tropa. Se eu tiver jogando no servidor... Se eu tiver jogando no servidor, galera. Se eu tiver jogando no sério, eu não vou aceitar a loot de ninguém, tá, galera. A não ser que eu saiba que você realmente tá jogando no servidor e vai sair, né. Aí você quer falar... O Alpha quer a minha base, eu tô saindo do servidor. E eu ver que você tá realmente jogando no servidor e quer sair porque você não quer mais jogar. Aí, beleza. Agora, igual a maioria faz, tropa. Entra no servidor, faz uma basinha. Tipo, por exemplo, essa daqui, ó. Enche de loot. E aí fala pro Alpha. Ah, eu tô saindo do servidor. Só pra poder me dar o loot, galera. É... Poderia pegar o loot sem problema nenhum. Só que eu gosto de farmar, galera. Então isso acaba me atrapalhando. E como eu jogo solo, tropa. Eu gosto de jogar solo. Eu amo jogar solo. Eu amo farmar. Então eu não posso ficar aceitando o loot dos outros, tropa. E pra mim... Aí eu acabo ficando... Na verdade, eu até poderia aceitar, né, tropa. Porque não... Ficaram as purezas aí, né? Que é solo versus clã. Então, ah... Só que daí eu estaria recebendo ajuda, né, tropa. Não seria solo versus clã, né? Essa é a questão que eu quero entrar com vocês, tá? É por isso que eu não posso ficar recebendo loot, tá? Geralmente, quando eu aceito loot, tropa. Quando eu... Igual na live, que eu tava pegando muito loot dos Platinovski. Abando! É porque, geralmente, eu não vou ficar no servidor, tá, tropa. No final, eu vou doar a base pra alguém. Eu vou doar o loot pra alguém, tá? Agora, se eu estiver jogando solo, tropa. Fazendo vídeo pra gravar a série solo pra vocês. Eu não posso aceitar a ajuda de ninguém, tá bom? Porque daí é solo, né? Aí, filha da mãe do Platinovski colocou um gabinete. Tem que quebrar o gabinete dele agora. Oi, Platinovski! Oi, olé! Tô do outro lado, Platinovski. Tome, tome. Tomou 30. Mais 30, morreu a bosta. Ih, não é respeito, ó. Extrate. Extrate. Ai, tava farmando ainda o Platinovski. Ah, não. Esse aqui pegou o lixo lá do... Não, ele tava farmando. Esse lixo não tava lá dentro. Deixei correto, hein? Pessoal, então, eu vou levar o lixo ali pra base. Ó, tem uma outra basinha aqui do lado ainda. Ah, vou redar também, galera. Preguiça de bater, de quebrar a porta de madeira, ó. Tá bom? E dá-lhe bomba, né, troca? Nossa, tudo sem cadeadas. Outras portas. Platinovski, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like. Não deixa de se inscrever no canal, pessoal. Se inscreve e deixa o seu like, bem. Nossa, o furzinho, boa. Gabriels, cadê o Gabriels? Aqui, ó. Ó, a banca e par de dupla ainda. Ah, bamba! Beleza, explodiu. Só o irpar isso daqui agora. Levar uma luta em boa pra base. Bom, galera, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã continua, tá bom? Se inscreve no canal. Tem um canal de lives também, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aqui. Se inscreve lá também, tá, próprio? Em breve a gente vai começar a fazer like no YouTube aqui também, no canal de lives lá, tá bom? Então é isso aí. Só o vídeo vai ficando por aqui. Estamos junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Bate. Já deixou o seu like. Acordou na praia hoje, Platinovski.